Música Uma carreta pegou fogo na BR-365 em Várzea da Palma. E mais, mãe e filho são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Buritizeiro, no norte de Minas. E ainda, moradores do bairro residencial Monte Sião 4 vão receber transporte coletivo e coleta de lixo. E você vai ver também detalhes sobre a Fenix 2018. E nessa edição, saiba qual é a diferença entre o casamento civil ou união estável. Você confere agora no VimTV Notícias. Música Olá, uma carreta carregada com ferragens pegou fogo na BR-365 em Várzea da Palma nesta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro de 71 anos não ficou ferido e com as chamas, os dois tanques de combustíveis explodiram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia de Montes Claros para Pirapora quando o condutor percebeu um princípio de incêndio nos freios e estacionou as margens da rodovia. O caminhoneiro afirmou ainda que rapidamente as chamas atingiram a carroceria da carreta. Para conter o fogo, os bombeiros utilizaram cerca de 10 mil litros de água. E no dia 20 de agosto foram entregues 393 casas no bairro Monte Sião 4 em Montes Claros. Mas moradores reclamavam sobre a falta de infraestrutura para morarem no local. Mas uma boa notícia é que o problema, como água, energia, coleta de lixo e o transporte coletivo já estão sendo providenciados. Confira. O residencial Monte Sião fica na parte norte da cidade e já está na sua quarta construção habitacional. São quase 400 casas que foram entregues às famílias no dia 21 de agosto, após dois anos de espera. Mas os moradores se queixam da falta de estrutura no local. Sérgio foi um dos contemplados e disse que se mudou para o lugar antes do prazo, porque houve roubos em algumas residências. Ele afirma que nas casas falta quase toda a infraestrutura. Nós já estamos há alguns dias aí, muitos moradores não têm água, não têm luz. E nós estamos sendo ajudados pelos moradores mais velhos do bairro. As primeiras casas que foram construídas, aí algumas pessoas estão nos arrumando água para nos ajudar. Dona Eliette também se mudou para sua casa, mas diz que não tem água e nem luz. Ela aguarda que providências sejam tomadas. Está difícil, muito difícil. Sem água, eles não resolvem nada, não mandam pipa. E a gente está dormindo é sujo, roupa suja tem um bocado. Está difícil. Um grupo de moradores foi até a reunião da Câmara desta terça-feira protestar e pedir à Prefeitura, à Semig e à Copasa, providências para a entrega da infraestrutura no conjunto. A Irã Andrade foi quem organizou o protesto e disse que há necessidade de uma força-tarefa para a ligação da água nas residências. Após o recebimento das casas, os moradores não têm a água. Falta energia elétrica, mas a questão da Semig já está fazendo algumas ligações. Porém, a água ainda está com dificuldades, porque precisava de uma força-tarefa da Copasa para poder organizar essas famílias e mais rapidamente colocar água. Porque muitas famílias moravam de aluguel, muitas não tinham casas e se mudaram rapidamente para lá, para evitar o aluguel. Muitas vezes moravam em situações complicadas, em casas, muitas vezes onde a Defesa Civil também disse que não tinham condições de morar. Então, rapidamente elas se mudaram. Alguns veneadores se manifestaram a favor do protesto. A Hilton do Vilagem explica que desde que ele coordenou a audiência pública sobre o assunto, exigiu explicações das empresas fornecedoras dos serviços. Agora, terminando a reunião, eu vou estar pessoalmente na Copasa, para estar tentando conversar com eles, com alguns moradores, para que possam solucionar esse problema. Assim, o nosso colega vereador Aldair falou que tem um protocolo que será entregue dia 9. Precisa de um protocolo na Copasa e na Semig a partir de dia 9. Mas a gente espera que seriam tomadas as providências o mais antes possível. Porque não tem como. Já entregou a casa, mas só dia 9 que vai colocar água e luz. Não tem como, não tem jeito. Tem pessoas que estão ansiosas, moram de aluguel. E espera tanto para que essa... sonhou tanto com essas casas, né? De ter a moradia e passa por uma situação constrangedora dessa. Rodrigo Cadeirante é presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais e usou a tribuna da Câmara para pedir providências para os moradores do Monte Sião. Acreditamos que foi uma falha da administração municipal entregar as casas sem ligar água e energia elétrica, que são bens essenciais até mesmo para a manutenção do corpo humano. E por esse motivo, como presidente da Comissão de Serviços Públicos, a gente está tomando as providências. A primeira foi agendar uma audiência com a direção da Copasa para quinta-feira, às 10 horas, onde vamos discutir esse assunto e cobrar a solução. Enquanto isso, a nossa assessoria também está entrando em contato com a CEMIG, para a gente resolver essa demanda que só tomamos conhecimento agora com a manifestação dos moradores. O secretário de comunicação, Alessandro Freire, informou que sobre a instalação da água e da luz, o problema é de cada morador. CEMIG e Copasa, eu pago na minha casa, você paga na sua, todo mundo tem que pagar na sua. Ou seja, não é a prefeitura que vai dar água e luz, não. A água e luz você vai até a CEMIG, vai até a Copasa, faz um requerimento, eles dão o prazo, vão lá e instalam. Então, não é responsabilidade da administração, absolutamente. A responsabilidade da administração era entregar as casas, foi feito lá, construído um posto de saúde. O prefeito Humberto Souto pediu à empresa construtora e negociou com ela. Ela aumentou o número de salas de atendimento nesse posto de saúde. Então, você vai lá hoje, isso é uma coisa muito bonita, muito interessante. E essa é a responsabilidade da administração e foi muito bem feita. Sobre a coleta de lixo, Alessandro afirmou que a prefeitura deverá começar os serviços amanhã, enquanto que o transporte coletivo deverá funcionar já na próxima semana, atendendo aos moradores. A coleta de lixo já está normalizada, a partir de amanhã já vai ser feita normalmente e regularmente. Segundas, quartas e sextas, na parte da manhã. Com relação ao transporte, a MC Trans tem uma reunião hoje, lá na localidade, inclusive com o pessoal da empresa de transporte coletivo. E rapidamente, acredito que na próxima semana, esse problema do transporte também já vai estar resolvido, já vamos ter linha atendendo lá o residencial. Na manhã desta terça-feira, nossa reportagem localizou trabalhadores da CEMIG que estavam no conjunto habitacional realizando a instalação da energia, enquanto diversas unidades da Copasa se espalharam pelas casas, fazendo imediatamente a ligação da água. Por meio de nota, a CEMIG informou que elaborou um cronograma, de acordo com a Caixa, para atender gradativamente aos 393 clientes do condomínio Monticião. A CEMIG disse ainda que não havia iniciado as ligações no mesmo dia da entrega das chaves, no dia 21 de agosto, porque as instalações sobre responsabilidade dos clientes não estavam em conformidade com as normas da companhia. No entanto, desde a última quinta-feira, o cronograma vem sendo cumprido e cerca de 30 ligações estão sendo realizadas diariamente. A companhia esclareceu ainda que para organizar e melhorar o atendimento, cada cliente já recebeu uma senha com a data indicativa em que ele deverá ir à agência de atendimento e apresentar a documentação necessária para o cadastro da ligação nova. Já a Copasa informou que para o morador do condomínio tem acesso ao serviço de abastecimento e de esgotamento sanitário, é necessário que depois de assinar o contrato na Prefeitura, deve ir à agência de atendimento da companhia para preencher o seu cadastro. Após essa etapa, é agendada a instalação do hidrômetro. A empresa pontuou ainda que desde a última quinta-feira passada está atendendo aos cidadãos contemplados com as novas casas no condomínio em sua agência localizada na rua Doutor Santos, número 14, no centro. A companhia informou ainda que o abastecimento no local segue critérios do rodízio em vigor no município. E na volta do intervalo, mãe e filho são detidos por tráfico de drogas em Buritizeiro, no norte de Minas.